Tô chegando, hein, ó, o que é que é isso, hein, ó, coisa louca, hein, ó, mas pode que eu tive você pra jogar Tô chegando, hein, ó, o que é que é isso, hein, ó, coisa louca, hein, ó Eu tô chegando, hein, ó, o que é que é isso, hein, ó, coisa louca, hein, ó A pergunta que não quer calar Olha, você conhece, Kelly? Você conhece, Kelly? Você conhece, Kelly? Você conhece, Kelly? Linguiça, de linguiça, de linguiça, que delícia Isso que toma, toma Tá, chama E calucir A pretinha, a da guitarra Ela tá a guitarra Ela tá a guitarra Tá doidinha praEND A lourinha, a da guitarra Ela tá a guitarra Ela tá a guitarra parish French Respeitando Everybody A pretinha tá aqui tá, ela tá aqui tá, ela tá aqui tá A ruivinha tá aqui tá, ela tá aqui tá A prição que tá lançando A prição que tá lá Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho